oi galera, vamos filmar pra vocês hoje aqui esse camarão aqui que está disponível para a venda diga aí pessoal, estamos hoje aqui em Fortaleza dia 13 de dezembro vou mostrar pra vocês, o pessoal está sentindo a revisa do meu amigo aqui que tinha esse Camaro aqui disponível para a venda e aí vamos lá mostrar o carro, vamos ver todos os detalhes é um carro 2011, é um Camaro SS 6.2 V8 pedida nele aqui pessoal é R$190.000 deixa eu consultar aqui o preço da FIP dele a FIP dele está R$193.884 Camaro SS 6.2 cor vermelha pessoal, o Camaro né pessoal, ele é um esportivo e ele é grandão né ele é grande, você vê ali, ele tem aqui os Aros 20 é um carro aí 2011, tem aí mais de 12 anos, mas que está aí bem inteiro o pneu dele dianteiro é R$245.45.20 ele tem um aro nesse padrão assim, cromado, parece naquela Cherokee 2012 pisca na lateral, bem americano né, com esse pisca amarelo e o pneu traseiro dele ó, é um R$275.40.20 pneu traseiro mais largo que o dianteiro vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica desse carro né pessoal pessoal, esse carro ele tem R$4.000.00 pessoal, esse carro ele tem R$4.000.00 R$4.000.00 e R$4.000.00 e R$6.000.00 de potência ele tá com escape, eu não sei se esse escape é a original ou se ele já teve alguma alteração, mas ele tá com um ronco aqui que eu vou ligar ele já já, pra vocês ouvirem ele tem um câmbio automático de 6 marchas vamos já abrir aí a parte do motor, abrir a parte do porta-malas né pessoal o Camaro ele tem uma versão conversível também eu vou abrir aqui o porta-malas dele ó o padrão aqui do puxador de portas o som assinado aqui Boston Premium Audio e daqui do tempo olha a parte dele com o carro ele tem que fazer com o carro e o carro e o carro. esse é o carro e o carro é o carro. E esse carro tem conversível No conversível, pessoal A mala praticamente Zera Velocidade máxima 250 km Ele faz aí De 0 a 100 km Em 4.8 Segundos Aqui uma alavanca Pra se você Ficar preso aí no porta-mala Abrir por dentro Tampa Aerofólio Consumo urbano, pessoal Desse carro Tá marcando aqui 5.4 km por litro Mesmo da TR4 O rodoviário O rodoviário Tá marcando 7.7 km por litro Pessoal, o volante desse carro Achei bem legal Tem outros Camaros Tem um volante Parece do Onyx E esse volante E esse volante Não Ele é Diferente Tem vários Oi Opa Tem vários Mostradores Temperatura Temperatura do Do óleo Do motor Temperatura Acho que do óleo Do câmbio Também deve ter Tem ali um Marca bateria Não sei se é A amperagem da bateria Ou Do alternador A chave dele Pessoal, no padrão Aqui da GM Padrão da chave Parece a chave Da S10 Nossa amiga Hibrita Almeida Youtube E do Onyx Também Aí tá com Um quarto de gasolina 64.000 km 125 Freio de mão dele Fica na parte Aqui do passageiro Eu vou tirar Aqui o Microfone Pra ouvir Aqui O funcionamento Dele Vamos ouvir Aí o funcionamento É É É Monstro Demais Galera Esse motor Vamos funcionar Aqui Agora Vamos Funcionar Não Vamos abrir Vamos abrir O capô Deixa eu ver O que é que abre O capô Desse carro É aqui Já colou aqui Capô aberto Ontem Quando eu passei Aqui rápido Já andei Dando uma olhada Nele Ele tava Com a ponta Mal aberta E apertou ali Aí eu fechei E aí tinha Tinha muito carro Na frente Não deu pra filmar Não Vamos dar uma olhada Aqui Acabou Abrir aqui Essa Cozina de força Aqui E aí Olha a mão Decebozinha Show Caladinho A parte do funcionamento Aqui Pessoal Muito calado O barulho Mesmo O duto Ali da Descarga Viu Viu Então É em 6.2 Livro de 4.6 Cava no potência A bancada Dele Aqui Marca S.S Vou já Entrar ali Na parte De trás O trabalho Aqui Normal Pessoal Bem caladinho Agora Quando você Acelera Ali Com pressão Aqui Funcionamento Desculpa Vai Virando Com traseiro Vou ligar Aqui As luzes Dele Quero ver Aquela luz Traseira Ali Ele tem O alto Tá em alto Mas eu vou Ligar Aqui Vou ligar O pisca Alerta Tá ligado Tá ligado Tá ligado É a luz Aquele padrão americano Tem que ter essa luz Não sei Não sei se Seguiu Agora Mas tem que ter essa luz Lateral Aqui Um pouco O vidro A porta Aquela porta Descultiva Sem Sem o arco Eita Aqui Dá até pra capa de vídeo A pisca dele Tipo Minha luz Mas Escreve Matando SS Na grade Aí pessoal Marca SS Aqui na grade Caladinho Motor Gostei Aqui Parte de motor É Aí O carro Tem mais De 11 anos Né Parte aqui Do esguicho Não tá ressecado Nem nada Tudo aqui Funcionamento Perfeito Usa o óleo Mobil 1 530 Vou agora desligar ele Né pessoal Puxa Vai ter mais forte Aqui Bancos elétricos Puxa O que temos aqui No volante Som Bluetooth Fonte do som Piloto automático Vamos ligar aqui o A de novo Foi só que eu desliguei E é isso pessoal Esse carro está disponível aqui em Fortaleza Ceará para venda Você entra em contato aqui com a revenda Via Car Veículos Aqui da Avenida Pontes Vieira Ou então Você pode falar comigo aí no Portal Motor TV pessoal O Instagram Nosso Instagram é Portal Motor TV E aí Eu passo todas as informações Fotos Quando falar comigo pessoal No Portal Motor TV Eu não entendo Porque meu Instagram não recebe mensagem Se você não Me seguir Você tenta passar uma mensagem Me segue E passa uma mensagem Se não seguir Não chega a mensagem Já tentei desbloquear De toda forma Vamos dar uma olhada aqui Se tem os manuais dele Legal Beleza Aí pessoal Está na reserva O bicho Está dando a reserva Deixa eu desligar aqui Senão acaba a gasolina Push Page off Pessoal Não sei nem o que é isso aqui Será que é aquele Falam que alguns Tem o Um central Ah Apareceu ali Pessoal É isso aqui Está desligado Aqui É a É o Olha Vai aparecer ali Não sei se dá Para vocês Identificarem Aqui é o Aquele coisa no vidro Ele reflete lá no vidro O painel E aqui Ai que massa Ainda tem um ajuste Para cima e para baixo Vamos lá pessoal Vou desligar aqui As luzes Deixar em automático Como estava Auto Vou O ar estava ligado Mas eu vou desligar Vou desligar aqui o carro E vou Só dica Vamos lá galera Vamos Está o bicho no canto Aqui Estou enxergando nada Não sei como é que chama Não sei o que, IPE IPE Display Tá aqui ó E o ajuste dele fica aqui do lado direito Você vai levantar ele Ou diminuir Muito legal Eu acho isso aqui Gostei do carro, viu pessoal Um carro 2011, 65 mil quilômetros rodados A manopla aqui não tem Tanto desgaste, não tem desgaste Tá novinha E é isso galera Chegando aqui Dá uma avaliação Se precisar levar em algum Tá novinha Tá novinha Olha aí galera Essa é a parte de trás Aqui né Do Do Tá novinha Tá novinha E é isso aí galera Esse aí é o camaruzão aí Se tiver interesse aí no carro Qualquer coisa Você chega aqui na Via K Veículos Fala aqui com Eliezo Ou com O Cleito Farias E valeu galera Só compartilhando aí com vocês Esse carro aqui Que eu achei legal Deixa o like aí no nosso canal Que a gente sempre vai mostrando Esse lançamento, essa novidade Valeu galera Forte abraço Forte abraço E aí E aí